Já era quase demais Estava eu chegando em casa Passei a noite por aí Perdida em alta madrugada Abri a porta de vaga Só um silêncio ao meu redor E algo estranho eu senti Eu percebi que estava só Voltou alguém pra perguntar Onde eu estava, onde andei E as minhas coisas arrumadas Em nosso quarto encontrei Roupas largadas no sofá Na mesa um copo vazio E um bilhete mal escrito Com cara de quem não dormiu Estou saindo Estou deixando pra você O caminho livre Pra fazer o que quiser Tá esquecendo que eu tenho sentimentos E além de tudo E além de tudo Sou humana, sou mulher Não é preciso Mais desculpas Mais barrabadas Cansei de tudo Não precisa mais mentir É fim de tudo É um caso encerrado Tente entender Tente entender Bom pra você Melhor pra mim Roupas largadas Roupas largadas no sofá Na mesa um copo vazio E um bilhete mal escrito Com cara de quem não dormiu Com cara de quem não dormiu Estou saindo Estou deixando pra você O caminho livre Pra fazer o que quiser Tá esquecendo que eu tenho sentimentos E além de tudo E além de tudo Sou humana, sou mulher Não é preciso Mais desculpas Mais barrabadas Cansei de tudo Não precisa mais mentir É fim de tudo É um caso encerrado Tente entender Bom pra você Melhor pra mim Tente entender Bom pra você Melhor pra mim